Malu Sirene Lautem, secretário de Estado Cooperativa, Elijar Ferreira, quinta-feira na visita, para ir a posto administrativo Ilamar, município Lautem, e a atividade de saída é uma calau durante a visita. E te acompanha a reportagem de o licença. Secretário de Estado Cooperativa, Elijar Ferreira, para RTT, e a sala de encontro, em relação ao posto administrativo Ilamar, Ratede, surmuto e dané, atufa, informação, conaba, unça, forma, no educa grupo cooperativa, será atubar sucesso. Minha rida é uma boa ideia, minha rida é o tema desenvolvimento local, base e cooperativa. O que significa que o desenvolvimento tem que ser a base, e cooperativa, acho que aquele Estado sai nesse motor, atua, forma, educa, não informa. E fazemos informação da autoridade local, Cira, entende, saída é uma cooperativa, o enxame a Cátu Belé, halau cooperativa, e o enxame a Cátu Belé, faz informação com a cooperativa, vai a comunidade Cira, a Círa Belé, integra a Anja Vida Cooperativa. Seu físico, ele é o primeiro, José Luiz da Costa, até tem, grupo cooperativa Balun, Laudia, mas que Balun, se precisa, halau capacitação, ba membro Cira. A Círa Belé, não é? A Círa Belé, não é? A oportunidade é que a comandante é mais honra ou mais gostosa do nosso conhecimento, o que a capacitação do nosso trabalho, ou seja, o nosso grupo selenco é o nosso grupo selenco. O nosso grupo selenco é o nosso grupo selenco. O nosso grupo selenco é o nosso grupo selenco, o nosso grupo selenco é o nosso grupo selenco. O nosso grupo selenco é o nosso grupo selenco. O nosso grupo selenco é o nosso grupo selenco. O nosso grupo selenco é o nosso grupo selenco.